Música Estamos fazendo obras de manutenção do viaduto Gazeta do Ipiranga que consiste em troca das juntas de dilatação a obra é feita com a execução dos berços de aproximação nas juntas de dilatação que consiste no reforço da estrutura execução de lábios poliméricos que seria o reforço das bordas dos berços de aproximação e por fim a colocação das juntas elastoméricas que dão estanqueidade às juntas para proteger a estrutura dos intempéries essa obra é importante para a manutenção da estrutura e garantir o conforto dos usuários ao trafegar no viaduto Música 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 Música